Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Cantando com o Manu. Aqui sempre tem uma dica musical para ajudar você nos seus estudos de canto. Eu estou super feliz porque eu tenho recebido uma força enorme de todos os inscritos aqui do canal. Hoje mesmo eu acordei, o messenger lá do Facebook estava cheio de mensagem, abri o e-mail e tinha mais gente inscrita e mais comentário nos vídeos e mais e-mails chegando na minha caixa de dúvidas, de sugestões, enfim, várias coisas. Então, a gente começou esse canal, na verdade, o Cantando com o Manu, essas dicas há pouquíssimo tempo e todo dia tem inscrito chegando e está crescendo e isso é sinal que o conteúdo tem ajudado vocês, né? E isso é muito bom, eu fico muito feliz com isso. Então, já pegando esse ganchinho aí, essa inspiração, essa força de vocês, eu vou responder, na verdade, a uma moça muito especial que acompanha a gente, a Miliane, que mandou um e-mail super angustiado e a dúvida dela é a dúvida de muita gente. O E-Assom, que eu estava conversando com ele hoje, inclusive respondendo as dúvidas dele no messenger. Isso aqui vai ajudar vocês, tá? E não vai ajudar só vocês dois, vai ajudar todo mundo que está assistindo, porque é uma dúvida muito frequente, né? As dúvidas de técnica são realmente muito frequentes. Gente, antes de eu falar da nossa dica de hoje, é muito importante que vocês se libertem da nomenclatura, tá? A gente dá nome para as coisas, é uma forma que a gente achou de nos comunicarmos, né? Mas os nomes, eles não significam muitas coisas, tá? O mais importante é você saber realmente o que é cada coisa. E no nosso caso, no caso do cantor, sentir cada coisa. Bom, falando disso, então vamos lá para a dica de hoje. Eu vou falar de apoio. Apoio diafragma, né? A Miliane disse uma coisa que me chamou muita atenção. Ela disse assim, Eu não sei onde fica, eu só de ouvir falar em inspiração e apoio diafragma, eu tenho medo, eu tenho dor de barriga. E assim como ela, muita gente, né? São nomes horrorosos, né? Apoio diafragma, o que que é isso, né gente? Então vamos lá, vamos esclarecer, certo? São coisas muito simples e você pode começar a estudar já, se você quiser. E vai te ajudar, tá? É fundamento, é princípio para cantor. Então vamos lá. Respiração. Respiração é fundamental para o cantor. Por que que é fundamental? Porque é o ar que passa pelas pregas vocais que produz o som. Até aí nenhuma dúvida, tudo certo, ok? Ok. A respiração, ela acontece de duas formas. Involuntária e voluntária. A involuntária é quando a gente respira sem controlar a entrada e a saída do ar. A maior parte do tempo, não é mesmo? Quando a gente está dormindo, tomando banho, enfim. Você não está pensando lá, vou inspirar, agora vou respirar. Certo? Certo. Até aí tudo bem. A respiração voluntária é quando a gente começa a tomar consciência e controle da entrada e da saída do ar. É a respiração que os cantores e os esportistas precisam. Existem vários mecanismos que participam dessa respiração, da entrada e da saída do ar, certo? O ar fica alojado nos pulmões, até aí tudo bem. E aí entra o bendito do diafragma, certo? O diafragma é um órgão muito, muito, muito fundamental para a gente. Por quê? Porque quando eu inspiro e me encho de ar, a respiração do cantor, a respiração do cheiro bom, né? O que acontece com o diafragma? Ele desce e pressiona todos os músculos ali, todos os órgãos do meu sistema digestório. Quando eu solto o ar, vou ficando cada vez mais vazio, o diafragma vai subindo e vai me ajudando na expulsão da saída desse ar. Então, por que eu tenho que ter consciência do meu diafragma? Porque se eu sou cantora, eu tenho que ter controle da entrada e da saída, eu tenho que ter controle do meu diafragma. Mas, olha só, o diafragma é um órgão que a gente não consegue controlar. Êêê! Resolvi os seus problemas! Brincadeira, gente! É, a gente, assim como as pregas, não consegue botar a mão lá e dizer assim, agora você desce, fica aí. Ou, agora você sobe, fica aí, né? Como as pregas, né? Agora vocês vibram, não tem isso, né? Tá, mas então, como é que eu vou fazer esse controle, né? Como é que eu vou ter esse controle? Através dos músculos da minha barriga, certo? Tem os oblíquos, vou ilustrar isso pra vocês, tá, gente? Ó, vou ficar de perto. Esses aqui são os oblíquos, tá? São eles, aqui ó, quando eu ponho minha mão em forma de pinça, é que eu consigo controlar quando meu diafragma sobe e meu diafragma desce. Na verdade, eu consigo controlar quanto tempo as minhas costelas vão ficar abertas através dele. Esse daqui da frente, ó, ele termina aqui no meu externo e vai até aqui embaixo na minha virilha. Essa linha aqui, ó, é o meu reto abdominal. Ele eu também uso pra respirar, porque quando eu faço a respiração baixa, a respiração só da barriga, quando eu fico barrigudinho, ó, soltei o ar, inspirei, tá vendo? Exatamente ele que eu uso, ó, soltei o ar, inspirei, né? E a mesma coisa acontece com os oblíquos, pra abrir as minhas costelas, ó, soltei o ar, fechei, ó, inspirei. Percebeu? Não abriu? Ah, não soltei. Inspirei. Então, o que que tá acontecendo com o meu diafragma? Ele tá fazendo esse movimento aqui. Mas, aonde fica o diafragma? Se eu pegar as minhas costelas e vir caminhando aqui com as minhas mãos, sentindo as minhas costelas até aqui, ó, na boca do meu estômago, certo? Bem aqui, ó. E simular uma tosse, tem um órgão que pula aqui, ó, faz esse teste. Esse é o seu diafragma, ele fica bem aqui, certo? Ok. Então, o que é o apoio? O famoso apoio, temido apoio. Nada mais é que você ter o controle dessas musculaturas, o controle da entrada e da saída do ar. Por quê? Ora, muito simples, porque é isso que vai fazer o seu som. Por exemplo, vou voltar lá, ó. Se eu respiro e canto assim, Ah! Ah lá, acabou meu ar, entendeu? Acabou meu ar, acabou meu som, né? Então, os exercícios de saída em S, gente, são exercícios para treinar essa musculatura. Existem zilhões deles, tá? Um deles é isso aqui. Você vai respirar e vai soltar o S. O que eu estou fazendo nesse processo? Eu estou soltando o S, mas você vê que não aconteceu das minhas costelas fecharem muito rápido. Quer ver, ó? Agora eu vou fechar rápido, ó. Percebe? Na verdade, quando eu faço devagar, a intenção é ter mau controle dessa saída. Mau controle do meu ar. E aí eu levo isso para o meu som, né? Depois. Então, primeiro faz em S. Faz devagar. Tenta controlar essa musculatura. Tomar consciência dela. Isso aqui, gente, é que nem andar de bicicleta. Por exemplo, eu não faço exercícios físicos regularmente, certo? Se eu quiser pegar uma bicicleta hoje e correr 20 quilômetros com ela, eu vou me machucar. É fato, né? Eu não tenho musculatura para isso. Não estou treinada para isso. Então, o que eu faço? Eu ando dois quarteirões, quatro quarteirões e vou aumentando até chegar nos 20 quilômetros. É a mesma coisa aqui. Você está treinando musculatura. Uma musculatura que ela teve aí funcionando e você nem tinha consciência dela. Como é que você quer pegar e já sair, né? Correndo por aí. Tenha paciência, né? Respeite o seu corpo, o seu limite. Então, primeiro, respira. Toma consciência da respiração do cantor. Já tem dica sobre isso no canal. Tomei consciência da respiração. Toma consciência da saída desse ar. Em S, né? Em X, no que você quiser. Depois, vai colocando o som, né? Colocando as vogais. Inspira. E faz lá. Certo? Vai colocando A, E. As vogais abertas, tá? São mais difíceis. Porque elas demandam mais saída de ar. Porque a minha boca está aberta. Então, assim, faz um esqueminha de estudo aí, de acordo com a sua dificuldade. Se tiver muita dificuldade, vai devagar. Se já tiver um pouquinho mais de facilidade, então, coloca aí o som. Vai colocando as vogais. Vai colocando as frases. Eu, particularmente, acho que é muito importante você estudar isso já com música. Já tenho dicas sobre isso também. O alecrim dourado. Vocês lembram disso? Isso é o apoio. O que é o apoio, gente? É isso. É você ter controle da sua entrada e da sua saída de ar. Não é nada mais que isso. O que é o diafragma? É o órgão que vai te ajudar nessa entrada e nessa saída. Certo? Aí, você diz assim, ah, mas eu posso dar isso com som? O que mais? Que tipo de exercício eu posso fazer? Olha, você pode fazer a saída com S. Você pode fazer a saída com X. Você pode fazer as saídas com as vogais. Certo? Brincando com o tempo de inspiração e com o tempo de expiração. E você também pode fazer com um intervalo que é muito interessante. Que é o intervalo de oitava. Vocês se lembram daquela música que diz assim? Somewhere over the rainbow. Lembram? É, over the rainbow, né? Esse primeiro intervalo. Pará. Que é um intervalo de oitava. Ele é muito legal para treinar apoio. Porque você vai ter que manter a sua costela aberta. E ao invés de mandar atenção para cá, você vai mandar atenção aqui para baixo. Ao invés de fazer isso aqui, ó. Somewhere. Percebe? Eu vou botar atenção lá embaixo, ó. Inspirei. Costelinha aberta. Somewhere. E continua aberto. Agora eu vou fechar. Dúvidas? Pode me mandar mensagem. Eu respondo, tá, gente? Quer me mandar sugestão para as próximas aulas? Críticas e tudo mais? Pode deixar um comentário aqui. Quer falar direto comigo? Pode mandar um e-mail para contato arroba manucavalaro.com.br Eu espero ter ajudado vocês com isso, com esse tema tão polêmico, né? Que é apoio de efrago na inspiração. Isso é nível 1 básico, básico, básico para cantor. E aí, tudo que você for cantar de música, pensa nisso. Faz esse exercício. E depois você me conta. Volta aqui e deixa um recadinho de como tem sido essa experiência. Certo? Abração para vocês! E-I-O-E-I-E E-I-O-E